Que espias de ahaha, bicho! Eita que agora já prestou! Esse homem aí coisava comigo lá nas regiões das Ponta Grossa E ele é meu! Esse ove eu não largo! Ele agora é meu, que curvilinho! Oxe, homem, isso é verdade! É frescura, eu nunca peguei essa tribofú! Tá vendo aí, amiga? Ele ainda nega, ó bicha sem futuro! Pois venha, pro tapa! Vamos ver quem pega esse homem! Bora parar! Melhor nós deixar esse homem pra lá! E ir dançar o arraia! Eu vacilei ele que eu vou me levar no celular! Eu vacilei ele que eu vou me levar no celular! Eu vou me levar para onde eu vou me levar no celular! Vamos lá! Vamos lá! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer?